Tinha refri, tinha serva, abreja, cerveja, tinha até cigarro vencido. Que história é essa, Douglas Fernandes? Exatamente, viu Branquinho? Este supermercado foi fiscalizado pelo Procon Goiânia e ele fica ali no Maria Dilce. A princípio, a reclamação não era sobre produtos vencidos não, viu? Era um outro tipo de reclamação que culminou nesta operação do Procon Goiânia. E quem vai dar mais detalhes pra gente a respeito de qual irregularidade a princípio eles foram fiscalizar é o gerente de fiscalização do Procon Goiânia, o Erlan Borges. Boa noite. A princípio, essa não era a denúncia? Boa noite, sim. A denúncia desse estabelecimento era divergente de preço. Os fiscais, ao chegarem no estabelecimento, nesse supermercado, foram encontrados mais de 150 litros de cerveja, entre eles refrigerantes também, sucos e uma grande quantidade de alimentos vencidos. Isso porque quando o Procon realizam a fiscalização, ele já aproveita, porque ele está com todo o seu aparato, pra fazer outros tipos de análise. Exatamente. Em julho, nós iniciamos agora, dia 3, a operação férias. Então, nós vamos no estabelecimento averiguar a denúncia e olhamos outras irregularidades também pra proteger os direitos do consumidor. Agora o que chama a atenção é que essa denúncia foi feita pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas? Exatamente. Esse consumidor, ele foi no hotel aplicativo e fez essa denúncia nesse estabelecimento. Agora, gerente, isso mostra que o aplicativo, ele funciona e é um braço a mais que a sociedade tem pra se defender de crimes como esse. Exatamente. Eu peço aí à população goiana que se atente pra o aplicativo 24 Horas, o e-mail também, essas denúncias via e-mail, pra nos ajudar a garantir os direitos do consumidor. Agora o que chama a atenção é que são produtos que geralmente o consumidor não se atenta para a data de validade. Cerveja, por exemplo, ninguém vai ficar olhando a data de validade? Fica um alerta aí pra todos os consumidores, independente do produto, olhe a data de validade. Se é a Coca-Cola, é um produto que vende muito, seja outro, olhe a data de validade. É uma recomendação. Agora, explica pra gente sobre a operação. No ano passado, ela teve um resultado bastante positivo e vocês esperam que esse resultado aconteça também em 2023. Exatamente. Essa operação férias, ela visa proteger principalmente a população goiana e os turistas que vêm passar as férias na capital. Então, em 2022, nós produzimos quase 300 aulas de infração. Infelizmente, na operação, ela foi de grande valia pra população goiana. E a princípio, a pessoa não precisa, é anonimato a denúncia, a pessoa não precisa se identificar? Não precisa. Pode ser a denúncia anônima que o PROCON vai lá no estabelecimento averiguar a denúncia. Porque é uma normativa do aplicativo, né? Averiguar todas as denúncias. Exatamente. Nós temos que responder ao aplicativo a denúncia feita pelo consumidor. Agora, explica pra gente que crimes esse supermercado cometou. Um crime contra a saúde pública. Comercializar produtos vencidos ou imprópios para o consumo. Nesse caso, ele foi só autuado? Ele foi autuado e tem o direito de defesa, no prazo de 20 dias, para apresentar a defesa junto ao PROCON Goiânia. Agora, os riscos que uma pessoa consumindo esse tipo de produto acaba correndo? Pode passar mal. Se tiver uma doença, uma doença que consumiu o alimento que está vencido, pode agravar aquele problema de saúde que ele tem e causar outros também. Allan Borges, gerente de fiscalização do PROCON Goiânia. E só lembrando, viu, Branquinho, que essa fiscalização acontece até o dia 1º de agosto. Até lá, eles vão estar fiscalizando todos os estabelecimentos, né? Reforçando a fiscalização e também as denúncias que chegam pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Boa, boa, boa. Inclusive, o aplicativo Prefeitura 24 Horas é muito fácil de baixar, viu, pessoal? Você vai aí na sua Play Store, aquela coisa toda, né? O IOS, esse negócio todo, só coloca lá, Prefeitura 24 Horas, vai aparecer o aplicativo da Prefeitura de Goiânia. Lá tem vários serviços, inclusive esse aqui de denúncia para o PROCON. Eles que foram dar essa batida no supermercado lá no Maria Dilce. Pra quem não conhece, o Maria Dilce é um dos primeiros bairros ali, dali pra frente tem a região noroeste toda, né? Fica ali as margens da perimetral aqui em Goiânia. E aí encontraram essa quantidade de materiais vencidos. Cadê as imagens? Dudu, tinha daquela cervejinha verde, aquela que é cara, Dudu. Vencida, aí não dá, né? Vender a cervejinha verde, aquela que é cara. Não, né? Nessa aí não. Tem a verdinha barata e tem a verdinha cara, Dudu. Tem a verdinha barata e tem a verdinha cara.